Muito olham mas o que veem não passa de paca O que eles queriam era que eu voltasse à estaca Zero, eu não tolero e considero Que não passa de um mero empecilho Que te tenta desviar do trilho Eu não humilde ninguém que não faça o meme comigo Muito traumatizas, tudo é um pico Um castigo, eu mastigo essa ideia ousada Vivem à procura de uma ideia ousada Dão tudo para ter uma namorada Mesmo que só sejam namorada Depois de ver a morada Eu não sou o mesmo brada, já me fiz à estrada Deixei para trás os que cagavam para mim Quando não tinha nada, agora vive mesmo que assim Não seja uma estrela bajelada Eu não me vendo à sociedade, hipocrisia Dá-me a zíver essa histria de um povo que vai à igreja Só para se roer de inveja Do vizinho que sozinho chegou Onde ele com ajuda não chegou Sei bem para onde vou, onde estou e quem sou Mas curto-me a responder alguém que com desdém Diz que vem, quer ver quem faz esta arte tão bem Não consigo dar abrigo a quem se faz de amigo Mas só se preocupa consigo Próprio, eu estou sóbrio, não curto óbvio Somos todos diferentes, isso é óbvio Mas ninguém tem o direito de atacar por algo que não foste capaz De escolher, quero-me parecer que são cenas tipo quando tens e onde estás Eu quero a paz, tudo na boa Don't stress, I guess I don't even know how the flow goes Esquece Não faço música para fest ou contest Eu contesto quem Só a valoriza e individualiza A arte inviabiliza tudo o que o superficialismo caracteriza A minha baliza é fazer melhor A ferida cicatriza E o pior passa Eu não ando a caça, então baza Eu quero muito mais do que uma mulher brasa e casa Eu não ando a caça, então baza Eu quero muito mais do que uma mulher brasa e casa Muito mais do que uma mulher brasa e casa Então perguntam quem és tu, de onde vens, o que tens, o que queres, porque fazes Perguntas bem, mas não sabes a quem Perguntas bem, mas não sabes a quem Então perguntam quem és tu, de onde vens, o que tens, o que queres, porque fazes Perguntas bem, mas não sabes a quem Perguntas bem, mas não sabes a quem E eles perguntam quem és tu, de onde vens, o que tens, o que queres, por que fazes? Perguntas bem, mas não sabes a quem? Perguntas bem, mas não sabes a quem? Perguntas bem, mas não sabes a quem? Mas não sabes a quem? E eles perguntam quem és tu, de onde vens, o que tens, o que queres, por que fazes? Perguntas bem, mas não sabes a quem Perguntas bem, mas não sabes a quem Mas não sabes a quem Perguntas bem, mas não sabes a quem Perguntas bem, mas não sabes a quem